Maravilha! Nosso amigo João Paulo, esse é um grande parceiro. Nós já temos contato há cerca de uns 20 anos, pelo menos. 20 anos já, no mínimo. E ele foi um grande parceiro e responsável por uma das mais incríveis façanhas da inovação no setor industrial farmacêutico. E ajudou muito o Cidus Pharma no prêmio de qualidade. Porque foi ele que formatou o modelo que nós estamos usando hoje. Mas já estamos usando há 15, 20 anos, praticamente. Mas foi por ele que a gente começou esse modelo. Antes disso, era um modelo mais simplório, mais simples. Mas ele nos deu uma força muito grande e uma contribuição sem par para o Brasil. Não é só para o sindicato e para a própria Nuremberg. É para o Brasil. É isso daí. Eu agradeço as palavras, doutor Lauro. Eu lembro perfeitamente do dia que a gente começou esse projeto, lá em 2005, 2006. Quando a gente fez essa movimentação, eu lembro que a gente foi para o Tom Brasil. Primeiro dia de feira. Lembra disso, doutor Lauro? A conversa, além de manter a conversa com o senhor, a gente falou com o Nelsinho. Lembra do Nelsinho? Muito legal. Eu quase não acreditava, viu? Mas, enfim, eu estava com o pé atrás. Acho que não vai dar certo isso. Mas no final deu certo. Muito legal. E, João Paulo, você que falou que conhece o doutor Lauro há 20 anos, de 20 anos para cá, o doutor Lauro certamente continua o mesmo. Só evolui, né? Impressionante. Eu sou fã desse moço, viu? Desse jovem, doutor Lauro. Todos nós. Inacreditável. Eu sou fã desse cara, viu? É sensacional. Uma energia que inveja, viu? Está de parabéns, doutor Lauro. Sem dúvida. Meninão. Muito bem. Então, considerando que já são aí 18 horas e 5 minutos, tivemos aí nossos 5 minutos de confraternização, não é? Então, o que nós fazemos normalmente, antes de oficialmente introduzir todos os temas da nossa reunião e aí já dando boas-vindas a todos, nós sempre passamos para os nossos presidentes, o nosso presidente eleito, doutor Acácio, e também para o nosso presidente eméreo, doutor Lauro, para que possam abrir oficialmente a reunião e dar boas-vindas a todos. Então, doutor Acácio, por favor. Obrigado, Walker. Boa tarde, boa noite a todos. É um prazer abrir essa reunião. João Paulo Piccolo, obrigado pela sua presença. Diego de Carvalho também, muito obrigado. Lauro, eu gostaria de passar para você a coordenação do simpósio, do evento, mas antes eu gostaria que você agradecesse a presença do nosso presidente da Ibero-Americana de Farmácia, do professor doutor Alberto Ramos Comenança, participando da nossa reunião. Então, por favor, tome a palavra, Lauro, com você. Nossa, eu não estava vendo, acabamos de sair de uma reunião da Academia Ibero-Americana, onde houve um congraçamento de pelo menos uns 20 países ibero-americanos discutindo a situação do Covid nesses países. Nós também fizemos a nossa apresentação. E o nosso presidente, o Alberto Ramos Comenança, é a pessoa que coordenou esse meeting e tivemos acesso a uma série de informações importantíssimas, o que se passa em outros países, dando uma noção da importância do conversamento dos profissionais de saúde que fazem parte desse esquema, do qual nós fazemos parte. Mas eu queria agradecer não só ao Alberto, mas a todos os demais colegas aqui da Academia. E vou apresentar as duas pessoas que nós já tivemos a oportunidade de comentar um pouco antes da abertura oficial, do João Paulo Piccolo, que é uma pessoa muito grata, um jovem idealista e com vigor incrível e com ideias sensacionais. Ele nos ajudou muito no processo de divulgação da inovação na área farmacêutica, seja através da Nuremberg Messe, que ele está hoje coordenando, mas das outras edições dessa exposição farmacêutica e de cosméticos que é apresentada aqui no Brasil. Foi com ele que nós organizamos, aliás, organizamos lá atrás com outro companheiro, o Prêmio Qualidade, mas a dimensão atual que ele tem, o Prêmio Qualidade, foi estruturada pelo João Paulo, junto com o Nelson, o Nelson do Santos Júnior, que trabalhou conosco, e foi muito dinamizada no período em que o Jair cuidou da reformulação dos critérios de premiação que a gente desenvolveu. Então, João Paulo foi um precursor, eu fui pioneiro ao introduzir o prêmio, praticamente, junto com outros colegas, mas o João Paulo criou o formato do processo, o Jair reformulou os critérios de avaliação e o sucesso está aí beneficiando a todos. O outro apresentador do tema será o Diego Carvalho, que é um companheiro que tem nos ajudado muito, tem colocado a academia em contato com a Nuremberg Mestre, para que a gente ofereça o nosso simpósio de inovação em ciências farmacêuticas no âmbito da feira. E nós tínhamos programado uma atividade diferente esse ano, mas, pela pandemia, acabamos, estamos ainda revendo o que fazer quando a feira voltar a ser apresentada agora em outubro. Então, com a apresentação básica dos dois, do João Paulo e do Diego, a gente vai apresentar, vai deixar eles a falar alguma coisa da importância da feira para o processo de inovação no segmento farmacêutico e de produtos para a saúde como um todo. João Paulo e Diego, por favor. Fantástico. Vocês têm uma apresentação, João Paulo? A gente tem, a gente tem. Eu só queria fazer uma introdução antes, se me permite, Valker. Bom, boa noite a todos. É uma honra para nós estar aqui com vocês nesse bate-papo. Agradecimento especial ao Valker, que está conduzindo esse bate-papo, essa reunião, e ao doutor Moreto. Como ele mesmo disse, já é um amigo de muitos anos. E eu fico muito feliz de ver o doutor Moreto, alguém que eu tenho muito carinho e muito respeito. É uma honra para nós dividir esse horário com todos vocês. E, mais uma vez, obrigado pelo tempo de todos. Para nós é um momento bastante sensível. O nosso negócio foi duramente impactado, assim como outros setores da economia. A gente realmente está atravessando um momento diferente. Eu costumo dizer que é um momento sem precedentes. Acho que ninguém na vida passou por uma situação tão difícil como a gente está atravessando. Mas eu sou um otimista por natureza. Eu estou convicto de que a gente vai sair desse momento ainda mais forte. E aí, trazendo um pouquinho para o tema, para as FCS. As FCS é um evento consolidado. Olá, Cássio. Tudo bom? Estou te mandando mensagem de voz. Eu acho que tem alguém que está com o áudio aberto. É, alguém está com o áudio aberto. Vamos tentar. Bom, trazendo agora o tema para o assunto para as FCS. As FCS é um evento hoje reconhecido, não só aqui no Brasil, como no mundo. É um dos eventos líderes do seu mercado, da indústria. Esse ano a gente completa 25 anos de história. A gente não imaginava o ano passado, quando a gente estava já desenhando todo o planejamento dos 25 anos, passar por uma situação como a gente está enfrentando. Mas, como eu disse inicialmente, a gente está convicto de que é possível, sim, a gente fazer algo ainda esse ano. A gente vai entrar um pouquinho no detalhe. A gente tem como pano de fundo relembrar a força do que um evento representa. A gente realmente acredita na retomada e, mais do que isso, a gente acredita que um evento consolidado, um evento forte, ele pode ajudar o mercado a sair desse momento extremamente difícil que todos estão enfrentando. Muito se fala sobre como vai funcionar esses próximos meses. Acho que é importante colocar algumas informações aqui, dividir algumas informações com todos, porque, de fato, é um momento novo, é um momento sem precedentes. A gente vem trabalhando fortemente para que a gente consiga, de alguma forma, continuar ajudando o mercado a se desenvolver. A gente acredita que agora é a hora, na verdade, da gente se destacar. Agora é a hora que a gente tem como ajudar o mercado a passar por esse momento extremamente difícil, usando a nossa experiência, usando a nossa expertise e as nossas plataformas. É importante dizer que a gente tem todo um quadro de funcionários, uma equipe extremamente empenhada nos últimos meses, desde quando essa pandemia foi instalada, para apresentar algo que faça sentido para todo mundo. Então, eu vou só voltar a dois passos e contar um pouquinho de tudo que aconteceu nesses últimos meses. A gente tinha, inicialmente, o evento agendado para início de junho, como é de costume, um evento tradicional que acontece no primeiro semestre. E, lá atrás, quando essa pandemia foi instalada, a gente conseguiu, depois de muita conversa, depois de muita negociação, transferir os eventos desse primeiro semestre para o segundo semestre. A gente não tem só as FCS, nós somos um operador de eventos. A gente tem outros eventos que também a gente conseguiu tirar do primeiro semestre e jogar e transferir essas datas para o segundo semestre. Mas, como você deve imaginar, isso foi um desafio gigantesco num primeiro momento, porque você tem uma disponibilidade de pavilhões bastante escassa aqui no Brasil. Então, todos os eventos do primeiro semestre foram alterados para o segundo semestre, um segundo semestre com o calendário já lotado de eventos. Então, a gente teve que se encaixar e a gente conseguiu isso com muita capacidade, com muita habilidade. Então, essa foi a primeira vitória de todo esse processo quando a pandemia foi instalada. E, desde então, a gente vem construindo agora um segundo passo, também muito importante, né? Todo mundo está bastante ansioso para ver como é que a gente vai conduzir os próximos dias. Mas, a gente acredita de verdade que a gente consegue, de alguma forma, apresentar algo para o mercado, para todos da indústria, que faça sentido. Não sei se o Diego quer colocar alguma coisa antes da gente entrar um pouquinho mais no detalhe. Eu acho que é legal, já estou querendo a gente reforçar também. Boa noite a todos. Que, nesses últimos meses, a nossa preocupação sempre foi muito atrelada aos protocolos de segurança. Então, a gente vem estudando diferentes vertentes, desde comportamentos futuros do consumidor, quais são as regras que estão sendo colocadas nos países que a gente tem como benchmark. O JP vai falar com mais detalhe, principalmente, atrelada à nossa matriz que está na Alemanha, subsidiárias na China, na Itália, na Grécia, para poder desenhar o melhor formato. A gente entende que a indústria do turismo é uma indústria que tem uma importância muito grande, como todas as outras foi mais afetada também, vou colocar dessa forma, se pegar toda a cadeia de valor. E ela tem um cunho muito importante, principalmente para a retomada, ainda mais olhando o nosso negócio, que quando se fala de eventos corporativos. A gente não pode deixar de lembrar quanto São Paulo, ou melhor, Brasil, representa no sentido da América Latina para eventos como os nossos, nossos encontros. Então, a gente vê que essa plataforma vem a favor para esse momento de retomada. Acho que você colocou brilhantemente, a gente não pode esquecer a origem da operação, uma operação alemã. Então, a gente tem eventos não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro, como o Diego colocou, a gente sempre teve como base de qualquer iniciativa a segurança de todos, começando pelos funcionários e, na sequência, os profissionais do mercado que a gente atua, no caso aqui, a indústria farmacêutica. Então, acho que é importante reforçar isso. A Nuremberg, eu sou suspeito para falar, mas é uma operação séria, com bastante experiência. E a gente sempre teve como base de qualquer iniciativa, desde o início, é que a gente consiga ajudar o mercado a sair desse momento extremamente difícil com muita segurança, tentando, de alguma forma, movimentar a economia da indústria. E aí, trazendo para o que a gente quer apresentar para vocês, a gente não tem toda a apresentação definida, porque, como o Diego, como a gente está dizendo aqui, tem muito trabalho de todo um time. A gente vai fazer uma apresentação muito rápida do conceito que a gente está trabalhando para a edição de 2020. Quer colocar, então, Diego, para a gente começar esse bate-papo? Quero. Walker, você pode, por gentileza, liberar para que eu compartilhe a tela? Não sei se você tem como autorizar. O doutor Henrique libera nesse minuto, ele que está com o magistrião. Ah, desculpa, está certo. Não, sim. Obrigado. Pronto, acho que já dá, João Paulo. Diego, você consegue colocar aí? Espera aí, que tu... Enquanto o Diego começa a colocar, eu vou falar algumas palavras aqui em relação ao nosso... Tá, Diego, já está liberado. Acho que é importante colocar que, em momentos de crise, e é isso que a gente está vivendo aqui, o nosso negócio, ele ganha força. A Alemanha, ela se levantou muito basicamente depois da Segunda Guerra, através dos eventos de negócio. Os alemães são líderes de mercado, no que se refere à gestão de grandes eventos de negócio. Então, a gente sempre demonstrou muita força e resiliência em momentos sensíveis de crise, de economia, e eu acho que não tem como ser diferente agora. Então, a gente acredita que as coisas devem continuar, né? Acho que todo mundo está vendo a apresentação, né? Está na tela para todos, né? Sim. Então, como é que a gente está encarando esse ano? Não dá, e sendo bem objetivo e bastante honesto, não dá para acreditar que a gente vai conseguir fazer o mesmo formato do passado. Então, a gente está encarando esse ano de uma forma bastante especial. A gente já tem aí uma relação de mais de 25 anos com a indústria. É agora que a gente consegue... Todo mundo está me ouvindo? Perfeito. Eu estou bem, está bem. Pode continuar. Está muito bom. Está ótimo. Então, vamos lá. Então, voltando. Então, a gente já tem uma relação forte com a indústria. São mais de 20 anos conectados com todos. Pode seguir, Diego. Então, esse ano, a gente, como eu disse no início, a gente acredita na força do nosso negócio. Eu quero fazer um parênteses rápido. Muito se fala sobre o universo digital, né? Tudo que está acontecendo, principalmente durante essa pandemia, né? A gente acredita que o nosso negócio, na verdade, os eventos, a mídia presencial que a gente enxerga, eles vão, na verdade, ganhar mais força do que tinha no passado. Porque o mundo está tão conectado, né? O mundo está tão digital que a gente acredita que esses poucos momentos que a gente tem de oportunidade para encontrar os amigos, os parceiros, os clientes, na verdade, eles vão ganhar força. A gente... Até outro dia, minhas filhas, eu tenho três meninas e as meninas estão fazendo aulas online e elas não veem a hora de as aulas normais continuarem, né? Então, se a gente olhar isso, na verdade, é uma analogia aqui, a gente percebe claramente que o nosso negócio, quando retomar, ele vai ganhar mais força ainda. Uma outra forma de dizer, né? Imagina que a gente vai fazer aí, pós-pandemia, cinco, seis reuniões com os nossos clientes, né? A gente já sabe, e isso é claro, né? Porque o universo digital, hoje, ele faz parte do nosso dia a dia. A gente sabe que entre cinco, seis reuniões, 90%, quatro, cinco reuniões vão ser feitas através de plataformas digitais, né? Zoom, Teams e por aí vai. Hoje em dia, você tem várias ferramentas, várias formas de você se conectar digitalmente com o universo, com os seus clientes, com os setores. Mas a gente acredita também que o momento mais importante de todo esse processo vai ser feito presencialmente, né? E é esse, na verdade, é o pano de fundo que nos norteia. Esse, na verdade, é o caminho que a gente está tentando trilhar, onde o evento físico, ele, de fato, é o momento mais importante de toda uma relação, de toda uma jornada com uma determinada indústria. E, como eu disse, pode seguir, Diego, como eu disse, né? É fato que não dá para acreditar que a gente vai conseguir fazer o mesmo, e eu coloco isso com muita tranquilidade na mesa, né? Como eu disse, a Nuremberg é uma empresa muito séria, a gente sempre teve muito cuidado nos nossos iniciativas, nos nossos eventos, e agora acho que mais ainda a gente vai conseguir desenvolver um trabalho ainda mais bonito. Então, esse ano, a gente está estudando, junto com o mercado, a criação de uma edição especial, né? Onde a gente vai trazer dois universos, dois mundos, o físico e o digital. Então, a gente, na verdade, está pensando... Eu não gosto muito de falar evento híbrido, porque a gente acredita que essa palavra híbrida está, de uma certa forma, e eu coloco isso com muita humildade, ela está sendo muito mal explorada por todos, muito mal vendida, entre aspas, por alguns players de mercado. A gente acredita que a gente tem condições de oferecer a união dessas duas frentes, né? A força que é um evento físico e a mídia presencial, com todo o universo digital e tudo que ele pode proporcionar. O digital não é uma novidade para nós, é algo que a gente já via investindo dentro da Nuremberg Messe. A gente só foi... Já tinha mais de dois anos. A gente só foi obrigado, e eu preciso reconhecer isso, a gente só foi obrigado a acelerar um pouco mais o processo e antecipar a iniciativa ainda esse ano. Vamos lá, Diego, o que tem de próximo? Então, eu vou deixar agora a palavra para o Diego, do que representa esse universo digital que a gente quer propor para o mercado ainda esse ano. E depois eu volto explicando um pouquinho como é que vai ser a parte presencial, esse universo físico que a gente quer oferecer para a indústria ainda esse ano. J.P., se me permite, acho que uma palavra que define bem a questão do que a gente usa como híbrido é que a gente está procurando trazer um evento mais dinâmico. Então, a nossa intenção é criar uma jornada e uma experiência tanto para os nossos expositores como para os nossos visitantes. O primeiro cuidado que a gente teve, depois na apresentação eu vou mostrar, mas acho que aqui cabe, foi fazer uma pesquisa com os visitantes para entender o momento de cada indústria, como eles entendiam eventos presenciais e os números foram muito interessantes. Então, mais de 70%, a gente teve uma amostragem de mais de 2 mil pessoas que responderam de visitantes da FCE Cosmetic e FCE Pharma, onde dizem que 72% acreditam no evento presencial e mais de 80% pretende participar de um evento até seis semanas após que acabe o lockdown. Então, isso dá também para nós força de pensar de que forma que a gente cria esse ambiente e prepare todos para aproveitarem o melhor desse evento que a gente vai estar oferecendo. Entrando nas ferramentas, a nossa ideia aqui, como eu coloquei, é criar uma jornada onde todas essas ferramentas estejam linkadas e façam sentido para três pontos, negócios, segurança e network. Então, esses são três pilares que a gente usou como base para pensar nas ferramentas. A primeira delas são os webinars. Hoje, nós já realizamos webinars focado para o produto Farmer e Cosmetic. Desde o início da pandemia, nós já entregamos em torno de oito webinars. Nós já tivemos mais ou menos 41 mil impressões em redes sociais dos nossos webinars. Então, esse é o público que a gente acaba atingindo. Diego, se você me permite, desculpa interrompê-lo. Só falando dessa parte de webinar, que é a geração de eventos de conteúdo de forma digital, a gente tem uma operação hoje... A gente tem hoje uma operação de eventos de conteúdo que chama Riria. É uma operação da Nuremberg. A gente faz eventos de conteúdo, como congressos, treinamentos e workshops. Então, a gente está, diante dessa pandemia, de tudo que está acontecendo, a gente está fazendo bastante uso da Riria, que é uma empresa especializada. É um CNPJ, é uma empresa especializada em eventos de conteúdo. Vai lá, Diego. E eu acho que, pegando também o seu gancho da Riria, desde que nós criamos o webinar, a gente tem duas propostas para ele, que é a mesma proposta que nós temos para a edição especial das FCS, que é a geração de novos leads para os nossos expositores, promover debate sobre o mercado de cada um e também entregar algo de valor. Então, para cada webinar que a gente vai estar fazendo pré-feira, a gente vai entregar um report tanto para o expositor como para o visitante. E fazer com que essas marcas que hoje estão conosco, eles também têm uma relevância de brand muito grande. Nós também estamos criando para o ambiente físico o FCE Talks, que é um ambiente onde a gente está trazendo conteúdo de diferentes vertentes, principalmente a área de tendência, política retomada com grandes nomes. Então, a gente está hoje cotando desde um Paulo Guedes, a um Drauzio Varela. A gente está com nomes muito fortes que estejam ali trazendo os seus pontos de vista e também tragam conhecimento amplo para todos os expositores e visitantes. O evento vai ser 100% streamado. Então, o que quer dizer esse streaming? A gente vai estar transmitindo ele online, real time, de tudo que está acontecendo. Então, a gente vai ter câmeras espalhadas pelos corredores. Todo o conteúdo também vai ser passado virtualmente. Paralelo, a gente tem outros conteúdos que vão estar acontecendo. Teremos também a rodada de negócio que acontece fisicamente no evento e tem uma preparação que é o nosso programa de matchmaking. Então, a gente vai disponibilizar uma ferramenta online para os expositores que, através de uma inteligência que a gente está desenvolvendo, que é o NE Lab, que é o nosso laboratório de insights, vai conduzir para a gente conseguir chegar nos melhores compradores para os nossos expositores. E, por último, a gente tem uma vitrine digital, que a ideia aqui é ampliar a proporção de conexão entre nossos expositores e compradores e também eles poderem melhor colocar as suas marcas através dos nossos sites. Todas as ferramentas estão conectadas. A gente está com uma apresentação que está aí para ir para o mercado com toda a linha do tempo e também detalhado o que significa cada uma delas. Quando a gente fala de tecnologia, muitas vezes é difícil tangibilizar, mas a nossa preocupação aqui sempre foi voltada para garantir o ROI para o expositor e fazer também com que essa ferramenta tenha uma continuação. Não simplesmente a participação na feira, mas você, de fato, consiga mensurar e conseguir, estrategicamente, ter melhores decisões para o seu negócio. Então, se alguém tiver alguma dúvida, depois a gente pode detalhar mais, mas aqui eu quis dar mais um overview de tudo que a gente está pensando e da forma que a gente quer trabalhar com essas ferramentas sendo conectadas. Quer passar o próximo, Diego? Bom, e aí muito se fala do evento presencial. Só fazer um parênteses rápido aqui. Eu sou um dos vice-presidentes da associação dos organizadores de eventos aqui no Brasil e desde o início a gente vem na associação trabalhando fortemente para que a gente consiga fazer eventos ainda esse ano. Acho que um ponto a se destacar, os nossos eventos são eventos de negócio, não são eventos abertos ao público. Então, você tem já, pela sua natureza, uma restrição em número de participantes. Uma FCE não pode ser comparada, por exemplo, com o salão do automóvel ou como uma agri-show. Uma FCE é um evento exclusivo, é um evento restrito para profissionais do setor. E desde o início a gente vem conversando junto com o governo para que a gente consiga, obviamente, respeitando todos os protocolos de saúde e segurança, fazer algo ainda esse ano. Pode dar sequência, Diego. E aí uma das preocupações que a gente teve, como o Diego colocou no início, é oferecer segurança. Como é que a gente faz um evento ainda esse ano, onde muito é falado, muitas dúvidas no ar, como é que a gente consegue, de alguma forma, oferecer segurança para aqueles que querem participar do evento. E aí a gente não poupou esforços, não poupou investimento. A gente fechou uma parceria com o Hospital Albert Einstein, que está nos ajudando a entregar essa qualidade, a entregar essa segurança para o mercado. Então, a ideia da questão física é fazer, de fato, um evento exclusivo, é um evento mais compactado, com uma exposição também compactada. De novo, e sendo bem honesto e objetivo, não dá para acreditar que a gente vai conseguir fazer o mesmo, mas a gente acredita claramente e muito fortemente que a gente tem, sim, respeitado todos os protocolos, apoiado com uma grande empresa como é o Albert Einstein, a gente consegue oferecer um evento ainda esse ano com muita exclusividade, onde a gente vai conseguir realmente reunir os players do setor. Então, e a gente não pode esquecer o conteúdo, o conteúdo passa a ser um grande atrativo esse ano. A gente está trabalhando junto com a Híria em oferecer um conteúdo que vai fazer a diferença, um conteúdo sobre futuro, sobre pós-crise, sobre economia, economia, sobre indústria, sobre inovação, sobre tecnologia. Em breve, isso vai ser apresentado no detalhe para todos os amigos da indústria farmacêutica. Pode passar, Diego. Posso só acrescentar um ponto, JP, que eu acho importante, que quando a gente fala de protocolo de segurança, a gente pensou em toda essa jornada pré-feira, onde a gente pretende fazer com que todo visitante tenha já a sua experiência online para fazer o credenciamento e já chegar com o seu próprio credenciamento impresso, só retirar o tagzinho para colocar. Então, na entrada, a gente vai ter todo um processo de descontaminação, seguindo toda a lista de tarefa. A gente vai oferecer um formato de alimentação, onde a pessoa vai poder fazer a compra online previamente ao evento. Então, são detalhes que a gente está se baseando no benchmark de outras indústrias. A gente leu muito a respeito, como o Disney, companhias aéreas, como todas essas empresas que têm um volume grande, se prepararam e a ideia é seguir o mesmo caminho, para que, de fato, a gente possa proporcionar para os dois lados essa confiança, para as pessoas estarem presentes no nosso evento físico. Bom, aí falando um pouco da pesquisa, como eu comentei, a gente fez essa pesquisa tem 10 dias com os visitantes, a gente também está tendo uma agenda com algumas empresas, o RH, para entender quais serão as políticas adotadas, como é que as indústrias vão estar operando com a saída dos seus colaboradores. E aí chamou muita atenção que hoje mais de 84% dos participantes aderem a esse evento dinâmico, como a gente colocou, da forma híbrida online e offline, para atender todos aqueles que podem estar presentes, as que eles também que não podem estar presentes, principalmente pensando no âmbito internacional, pelas incertezas de fronteira, que nós ainda não sabemos como isso vai seguir. mais de 82% acreditam no evento presencial, que é um número que chama muita atenção, eu tinha falado 70, eu errei, são 82, e 77 acreditam participar num evento de negócio presencial após o fim do isolamento. Então são três pontos, depois a gente vai apresentar toda a pesquisa na íntegra, mas são acho que os principais três pontos que mostram a confiança para a retomada. Só para fazer um parênteses, Diego, a gente sempre teve um olhar inicial da indústria, da ponta, que são os players que visitam os nossos eventos, e esse é o que o Diego colocou há pouco, a gente foi conversar com os profissionais da indústria para entender como é que eles enxergam os próximos passos, o caminho que a gente vai seguir, a gente construiu esse projeto junto com eles, e um outro ator importante em todo o processo são os nossos clientes, os nossos expositores. A gente também teve um cuidado aqui de tentar de alguma forma ajudar os nossos expositores nesse momento extremamente difícil que a gente está enfrentando. Quer colocar, Diego? Perfeito. E acho que o grande objetivo nosso, JTOP, é construir pontos, continuar perto de todos os nossos envolvidos, para ajudar a sair mais forte desse momento e, de fato, usar as nossas plataformas. É isso aí. Acho que a gente tem uma apresentação que está sendo trabalhada por todo o time, com detalhes, e isso vai ser apresentado em breve. A gente espera aí que até o final do mês a gente tenha isso, todos os detalhes, para acalmar os ânimos, porque tem muita ansiedade, todo mundo está atravessando isso com muito cuidado. Então, a gente quer fazer uma apresentação completa, onde a gente vai discutir todos os detalhes dessa iniciativa. Mas, em linhas gerais, o que a gente queria passar para vocês é que tem muito esforço desse lado da mesa. A gente tem um quadro de profissionais com altíssima qualidade e a gente está empenhado já há algum tempo no sentido de construir uma edição especial em 2020 diante de tudo o que a gente está enfrentando e diante de todas as limitações. Acho que é a união desses dois mundos, o físico, o presencial, de maneira mais exclusiva, respeitando, mais uma vez, todos os protocolos de saúde e de segurança e se reforçando. Talvez eu sou um pouco repetitivo, a gente foi atrás de um player importante como o Hospital Albert Einstein. E aí toda a tecnologia, o universo digital, que é muito bem-vindo nesse momento. Não é só a geração de conteúdo através do webinar ou do talks. É também uma forma de levar para aqueles que não se sentem seguros de visitar o evento ou de que não podem visitar o evento, esse universo nas plataformas digitais, no universo online. Acho que é isso, né, Diego? De uma forma bem objetiva. Eu acho que sim. É a mensagem que a gente queria passar para vocês. E a gente fica aberto a perguntas de todos os colegas que estão participando desse bate-papo. Então, João Paulo e Diego, parabéns pela apresentação. Eu, na qualidade de moderador que a gente instituiu agora, eu gostaria de saber de vocês, se vocês têm o perfil do expositor e tem, naturalmente, até esperava que vinha na vossa apresentação, qual era o número de participantes que vocês tiveram nas últimas edições e o perfil dos visitantes dessa feira? Porque, evidentemente, interessa saber quem é que mais procura ir no corpo a corpo visitar os expositores. Vocês têm alguma coisa que poderiam falar independente da apresentação? Sim. Você quer colocar, Diego? Pode colocar, JP. Eu complemento. Fica à vontade. Vamos lá. Então, assim, a FCE, vamos só relembrar o que é a FCE. A FCE, ele é um evento onde a gente tem, como na exposição, os fornecedores da indústria, o pessoal de máquinas, equipamentos, embalagens, matéria-prima e serviços. E do lado da visitação, da audiência que vai ao evento, a gente tem todos os profissionais da indústria farmacêutica e da indústria cosmética. O cara de chão de fábrica da indústria, o P&D, o pessoal de compra, enfim, todos os atores que participam das indústrias farmacêuticas e cosméticas. Agora, a gente está caminhando junto com esses dois lados, tanto com a parte de exposição, com os nossos clientes diretos, quanto, como o Diego colocou, as conversas com a indústria. A gente tem uma equipe dentro da Nuremberg que faz um trabalho de inteligência, de big data, e mais do que isso, já está fazendo um ativo, conversando com esses dois atores, com esses dois players, para que a gente consiga entregar uma solução eficiente para todo mundo. Apareceu um comentário para mim. O Jair quer fazer um comentário. Jair, abre o seu microfone, pode falar. O Diego e João Paulo, obrigado pela apresentação. Eu vi um dado bastante interessante que é a pesquisa que vocês fizeram e as pessoas, 80% praticamente, preferem fazer evento presencial. eu tenho participado de vários eventos, tenho feito até um monte de coisa, gravado em entrevistas, tenho feito várias coisas. E tem colegas que acham que as coisas vão mudar, esse novo normal vão mudar, as coisas vão realmente ter um outro patamar. Eu falo, caramba, tudo bem, a tecnologia está aí, mas ela não substitui o contato presencial, a aula presencial, o evento presencial. Na feira, então, impossível. você pode até fazer uma feira virtual, mas o camarada quer tocar na máquina, quer pegar, ele quer ver como a máquina funciona, ele quer conversar. E é aquela coisa, você ter a certeza de estar conversando com uma pessoa e ter a... Como é que eu vou falar? Sentir o que a pessoa está falando, sentir a verdade, enfim, ter esse relacionamento próximo, enfim. Então, eu fiquei feliz de ver porque é muito do jeito que eu penso. Nós vamos ter eventos virtuais? Vamos, 20%, sei lá, não sei precisar aqui quanto, e quando for impossível você reunir duas pessoas, mas evento presencial é insubstituível na minha maneira de ser. E é muito o que eu vinha fazendo ultimamente no Sinus Pharma. às vezes, o pessoal está lá na Europa, a gente gravava um vídeo, o cara apresentava ou fazia uma conexão direta com ele, ele aparecia na hora e fazia a apresentação. Então, assim, eu acho que essa mescla, talvez esse híbrido aí, possa ocorrer dessa forma, mas eu acho que é impossível, minha opinião, substituir integralmente a questão presencial, é outra dinâmica. Então, fiquei feliz e vi a pesquisa caminhar para um lado que eu acredito. Foi bem interessante. Se você quiser comentar, mas eu acho um comentário, eu sou o Paulo. Não, não, mas eu acho um comentário super válido, feliz para o momento. A gente realmente acredita que o nosso negócio vai ganhar mais força ainda. Como eu disse no início, as coisas estão tão digitais, estão tão feitas, conduzidas nesse universo online, que esses poucos momentos que a gente vai ter, onde a gente vai encontrar os nossos amigos, os clientes, vão, na verdade, ganhar força. É isso que a gente acredita. O animal, o ser humano, ele precisa de contato físico, é da natureza do ser humano. Então, eu acho realmente que a gente vai sair ainda mais forte de tudo isso que está acontecendo. Eu, pessoalmente, já estou um pouco cansado, de fazer tanta reunião de forma digital, de forma online, e eu não vejo a hora de poder encontrar os meus amigos da indústria, porque, de fato, a gente está um pouco cansado, a gente precisa realmente se conectar. O que é a FCE? A FCE não é um encontro semanal, a FCE não é um encontro mensal, é um ponto de encontro da indústria que acontece uma vez por ano. certo? Então, vamos reconhecer que esse único momento que a gente tem, onde a gente reúne toda a indústria, num único ano, você concorda que ele vai ganhar força ainda, né? Se fosse um evento semanal, se fosse um evento a cada dois meses, aí ok, acho que até perderia a sua força, mas não, a gente está falando de um único encontro em 365 dias. Então, acho que isso diz muito, né? Tem um ponto também... Eu queria comentar um pouco, né? De que as feiras e exposições são o parque de diversão dos profissionais das áreas técnicas das indústrias, ou seja, você vai lá para se divertir conhecendo as inovações, ouvindo o barulho das máquinas. No começo, as feiras que a gente tinha aqui eram tudo e não energizadas, ou seja, você entrava numa feira que tinha uma máquina parada, mas ela não estava ligada. Então, o que encanta o profissional técnico que vai visitar uma feira é ouvir o barulho da máquina. Aquilo não é barulho, aquilo é sinfonia. As maquininhas no seu bate-bate é uma sinfonia, é um parque de diversão para os farmacêuticos, os engenheiros e o pessoal todo que trabalha na área técnica. Por isso, concordo inteiramente com o Jair, que o encanto está em visitar, ouvir uma nova máquina, ouvir o barulho, ouvir a sua aparência, sentir um pouco da sua vibração. Esse é o nosso grande entusiasmo. Então, eu tenho o Hilton que quer fazer uma pergunta que se candidatou aqui. Então, vamos ouvir o Hilton. Boa noite. Parabéns, João Paulo, parabéns, Diego, agradeço a sua apresentação e a colocação, parabéns pela pesquisa. É uma coisa objetiva. Eu concordo com a visão de vocês em relação a esse novo que está se colocando. Eu realmente acho que nós vamos ter, na minha opinião, a minha opinião, vamos ter uma dificuldade na transição ainda até o começo do ano que vem. É uma pergunta prática. Em termos de FCE, por exemplo, vamos falar sobre o evento típico. Nós temos a barreira, potencial barreira sanitária que pode ser o impedidor de impedimento de trazer e de ir e vir, na verdade. O Brasil hoje se encontra em água e não sei lá até quando, na verdade. Então, existe um plano de contingência caso vocês tenham que nesse modelo híbrido terem que optar menos pelo presencial e mais pelo virtual, vamos dizer assim. Porque tem partido do princípio que a feira vai acontecer em 2020. Se tivermos algumas barreiras importantes que hoje estão vigentes, não desfeitas, não solucionadas, existe um plano de contingência para que isso ocorra de uma forma mais virtual e o que mais para presenciar. E eu corra. Vamos lá. Acho que boa colocação. Te agradeço pela pergunta porque, de fato, tem muitas dúvidas. O assunto demanda, Dr. Hilton, muita responsabilidade. Acho que isso tem que ser colocado com muita objetividade nesse bate-papo. A gente realmente está olhando tudo o que está acontecendo com muito cuidado, com muita maturidade e responsabilidade. A gente acredita, sim, que a gente vai conseguir fazer um evento ainda esse ano. Como eu disse, a gente sai de junho, vai para outubro. A gente acredita que em outubro as coisas voltem respeitadas, obviamente, todos os protocolos de segurança e de saúde. A gente vai conseguir entregar esse plano, esse evento que a gente está construindo com muita força. um pleito que já está na mesa, inclusive, do Bruno, do Bruno Covas, do prefeito. Como eu disse, eu sou um dos VPs da associação, tem todo um trabalho que está sendo feito pelos organizadores de eventos junto ao governo do estado e à prefeitura de São Paulo. Um exemplo que eu coloco, os shoppings foram liberados. Vamos pensar aqui juntos no complexo Center Norte. O shopping Center Norte, ele recebe por mês 2 milhões de pessoas. O Expo Center Norte ele recebe por ano o mesmo número. Então, a gente não está falando de eventos como eu disse no início, como uma Bienal do Livro ou como o Salão do Automóvel. A gente está falando de um evento exclusivo de uma determinada indústria. Então, é diferente. Por que a gente está pleiteando isso junto com a prefeitura? A gente vai ter uma reunião ainda essa semana com a cidade de São Paulo e o Comitê de Segurança para que a gente consiga, a partir de julho, já fazer eventos na cidade de São Paulo. Então, passa pela nossa cabeça, como eu disse no início, muita responsabilidade, muita maturidade para que a gente consiga, sim, entregar esse evento ainda em 2020. Sim. Obrigado. Obrigado pela resposta. eu queria pedir ao Rodrigo, ao Diego, para remover a apresentação da tela para a gente se ver no corte. E o Jair Calisto quer fazer outra pergunta. Jair... Paulo, já que você vai falar com a prefeitura, cara, aquela questão lá do estacionamento, eu até comentado com o Diego quando estava assistindo os farm, aquela entrada dos carros que vêm de lá e passam por dentro, cara, aquilo precisa ter um jeito de melhorar ali naquele horário porque realmente, olha, acho que foi no passado, eu gastei uma hora e meia para sair do estacionamento. Então, assim, atrapalha muito o pessoal lá. Não, não é para você, o problema é a prefeitura. A gente sabe que aquelas obras lá que a prefeitura está fazendo, fez e tal, jogou todo o trânsito para dentro da feira, e ficou complicado. Então, dá uma chorada lá com o Bruno Povos. A gente, a gente, a gente já tem uma conversa, não é de hoje, há bastante tempo com a empresa que tem a concessão, é uma concessão do governo do estado, que é a GL, é uma empresa francesa, parceira da Nuremberg Messi, que toca aí o dia a dia do São Paulo Expo, e desde o início, desde quando a gente saiu do Transamérica e foi para o São Paulo Expo, essa conversa, ela existe, não dá para acreditar que ainda a gente está no modelo ideal, mas eu vejo um certo esforço de todos os lados para que a gente consiga solucionar esse problema. Um ponto importante que tem que ser dito aqui, a gente teve uma infeliz coincidência nas edições passadas, o que não vai acontecer mais de 2020 em diante, que é fazer a FCE junto com uma feira do mercado de segurança que é muito movimentada. E acho que é muito mais por essa feira vizinha do passado, que a gente tinha dificuldades, do que pela própria FCE. E a gente já trabalhou fortemente tanto com o São Paulo Expo, com a GL e com os franceses, mas como o vizinho, com a Expo Seg, para que a gente consiga desconectar esses dois eventos de uma certa forma. E é isso que a gente fez. A partir de 2020, esses eventos não vão acontecer simultaneamente. Então, só por isso, só por essa movimentação, a gente já vai ter um acesso muito mais tranquilo, muito mais fácil ao São Paulo Expo, como a gente tem em todos os outros eventos que a gente organiza lá. A FCE é uma das dez feiras que a gente organiza aqui no Brasil. A gente nunca enfrentou um problema parecido como a gente enfrentou no passado com as FCE. Mas, de novo, isso se dá muito basicamente ou se dava muito basicamente ao vizinho que a gente tinha, que tinha um volume de visitação inacreditável. Então, o problema, teoricamente, está resolvido, viu, Jair? Pode perguntar, Walker. Isso. Bom, antes de tudo, parabenizar pela apresentação aí. Muito obrigado. Eu queria fazer um comentário, misto de comentário e pergunta. A primeira é que o João Paulo chamou de evento físico e digital e que o Diego chamou de evento híbrido, né? Ou seja, que as duas coisas são as mesmas ou parecidas. Eu acho que existe uma oportunidade interessante nisso, porque talvez esse que vocês vão fazer seja um dos primeiros eventos que todas essas pessoas aqui e os outros participantes vão participar dessa forma híbrida. porque eu nunca participei de um evento híbrido desse, né? E eu estou muito curioso para participar, né? Porque eu acho que tem muita coisa interessante em termos de digital que mesmo você estando presente no pavilhão, se você tiver interações remotas e híbridas, isso pode ser uma oportunidade muito grande, porque as pessoas vão ser curiosas para saber como é isso. Ou seja, quando eu souber que tem o primeiro evento híbrido, eu quero ir para ver como é. e possivelmente vai abrir aí algumas outras oportunidades de negócio, de conhecimento, de encontrar pessoas, de comunicação, de resgatar conteúdo, de guardar informações e certamente vocês vão poder prover muita coisa assim e sem dúvida, eu imagino que vai ser um evento realmente muito interessante. Eu queria um pouco de seus comentários com relação a isso e talvez essa experiência internacional que vocês têm, uma vez que a Nuremberg Messer é uma empresa internacional, vocês certamente vão trazer algumas coisas e aportar aqui para o Brasil coisas que estão sendo feitas lá fora que talvez comecem um pouquinho antes da gente. Esse novo formatão, talvez vocês possam aportar isso aqui para o Brasil, de forma que eu realmente imagino que vai ser um sucesso essas próximas edições. Muito legal, Walter, pelos seus comentários. É o que eu costumo dizer, inclusive, para a equipe, não é o que se vê, é como se vê. A gente realmente está encarando esse momento como uma grande oportunidade, uma oportunidade de aprendizado e de colocar na prática algumas ideias, algumas soluções que a gente já vinha trabalhando há algum tempo. Então, de verdade, a gente está enxergando isso como uma excelente oportunidade para que a gente consiga cada vez mais ganhar força e ajudar o mercado, que é a base de tudo, ajudar o mercado a passar por isso de uma maneira mais tranquila. Então, a gente está muito animado, essa é a verdade, e eu sou um otimista por natureza, a gente está super animado com esse desafio que a gente tem. Como você colocou, tem uma curva de aprendizado que vem lá de fora, a gente já fez eventos na China depois da pandemia, com ter eventos na Alemanha, a gente está aprendendo muito com os nossos colegas de outras subsidiárias e estamos trazendo, conversando quase que diariamente com a Matriz e outros colegas para trazer inovações aqui para o mercado brasileiro. Eu estou muito animado, estou muito confiante de que todos vão surpreender positivamente com esse novo desenho das FCS em 2020. E também, complementando, Malker, acho que uma coisa que você levantou e é muito interessante é que nós sempre tivemos a percepção e começamos, desde 2016, focar mais na análise de dados. E agora, com o evento híbrido, a gente, de fato, vai poder mostrar esses dados de forma mais analítica e mais estratégica, principalmente para o nosso expositor. Então, a gente vai ter uma jornada que é mais longa, onde a gente vai estar presente não só nos três dias físicos, mas desde agora de julho que a gente começa com todos esses entregáveis. E aí, junto, a gente vai poder mostrar novas vertentes e novas oportunidades de negócio que essa dinâmica do evento híbrido proporciona. Ok. Obrigado. Então, eu queria aproveitar agora, antes de fazer a pergunta, para agradecer e citar que temos também um outro acadêmico correspondente da Espanha participando, que é o nosso Bartolomé Ribas Ozone, que é de Madrid e que nos prestigia com esta atividade. Eu queria fazer a pergunta agora ao Diego, porque nós não tínhamos preparado uma participação da academia na feira que estava prevista agora recente para esse mês de junho. Mas, evidentemente, nós podemos, temos que estudar qual é a participação da academia num evento que a gente poderia dar sequência ao nosso quarto simpósio de inovação em ciências farmacêuticas. E, como vocês sabem, nós trabalhamos com a FCE levando os temas de natureza tecnológica. Em outras atividades a gente vai mais para a prospecção de insumos, para conhecimentos relacionados com ensaios não clínicos, enfim, com outros temas. Para a FCE, a gente sempre destacava alguns tópicos que estão relacionados com a parte tecnológica. Temos que saber se vamos estruturar e trabalhar para fazer o nosso simpósio ou como seria a quarta edição. É isso? Isso. Doutor Lauro, como eu sempre disse, a gente está aberto para construir. Eu acho que os temas que vocês sempre nos proporcionaram são de grande relevância para toda a indústria. A nossa intenção é, a partir do momento que a gente sair com todos esses produtos, é poder sentar com a academia e ver de que forma a gente pode formatar. acho que mais voltado para o aspecto online, principalmente que é um conteúdo técnico e a gente pode atingir o maior número de público. A gente apoia todas essas iniciativas, inclusive acontece também em paralelo ao nosso evento, o congresso da Associação Brasileira de Cosmetologia, que tem um olhar técnico e tem grande relevância que está conosco há muitos anos em fornecer, agrega valor, como também a gente tem interesse de fazer algo com vocês. Então, acho que é muito mais a gente sentar e entender qual que é o interesse, qual que é a forma que o público que a gente quer atingir com esse conteúdo, mas, de fato, tem uma oportunidade única de a gente continuar com essa parceria junto com a academia. Ok, obrigado. Então, está aberto ainda ao pessoal para fazer perguntas aos nossos visitantes, que é o João Paulo e o Diego. Parece que o doutor Leonardo tem uma pergunta, não é, doutor Leonardo? Então, eu não estou acompanhando. Leonardo, a palavra é sua. Boa noite. Parabéns, João Paulo. Parabéns, Diego, pela apresentação. Inclusive, já me convenceram. Eu vou ouvir. Ah, legal. E, assim, realmente, o contato físico é fundamental. Sem isso, a gente não fecha contato. E, se eu ficar sabendo que o povo foi e eu não fui, eu vou ficar com a pulga pelas orelhas. São duas perguntas. Já tem data definida. E dá para falar um pouquinho da Ríria? Acho que é a Ríria, né? Eu não conhecia essa empresa. Bom, vamos lá. A data é 7, 8 e 9 de outubro no São Paulo Expo. E, falando um pouquinho da Ríria, a Ríria, como eu disse no início, é uma operação de eventos de conteúdo. independente do setor. É uma empresa que tem uma metodologia própria na criação de congressos, de treinamentos, de workshops. A gente tem uma equipe que faz pesquisas junto a um determinado setor, a uma determinada indústria. E, através das dores, através das demandas do dia a dia de cada setor, a gente constrói uma grade de eventos bem diretamente relacionada às demandas do dia a dia de uma determinada indústria de um determinado setor. É uma operação que já tem oito anos. Nós ficamos sócios ainda no começo do ano, ou melhor, no final do ano passado. A gente oficializou isso esse ano. Um evento que talvez os colegas conheçam que é da Ríria. O ano passado, a gente fez na Bienal um evento do Estadão, do Estado de São Paulo com o New York Times, onde a gente teve Raquel Dogem, Carmen Lúcia, o Dória, o Luciano Huck. Esse evento foi feito por essa empresa que hoje pertence ao Grupo Nuremberg aqui no Brasil. Então, a gente atua em várias frentes do mercado PET, mercado de construção, o mercado PPP, parcerias público-privadas. Então, a gente tem várias frentes, mas acho que a mensagem que fica é que é uma empresa especializada, independente do setor, na gestão de eventos de conteúdo. E esse ano, especialmente, além do universo físico, a gente tem um olhar muito forte esse ano para essa grade de palestras com grandes palestrantes como o Guedes, que está sendo convidado e a gente acredita que ele vai vir para o evento para falar para uma audiência específica. A gente também leva isso de uma forma digital, de uma forma online e, no caso das FCS, por streaming. Bom, vou dar uma olhada no website. Para você entrar no site nosso, você tem todo o acesso a mais detalhes sobre a empresa, Leonardo. Só entrar no Nuremberg Messe Brasil. Perfeito. Obrigado, Doutor. Imagina, imagina. Obrigado, Doutor Leonardo. Está aberto para mais perguntas aos nossos palestrantes de hoje. Quem? Tem alguém? Eu não estou... Doutor Leão. Doutor Leão. Doutor Leão. Doutor Leão. Quer fazer uma pergunta ou só bater o palmo? Não, não, não. Não, não. Não, não. Felicitações. Ah, se é o Alberto Começana. Vamos ouvir o Alberto. Não, quero dizer, deseo felicitarles por a orientação desta charla, porque justo falar sobre os dois tipos de reuniones, asistenciales e não asistenciales, e ver o tanto por cento de... me encantou a reunião. Ou seja, minhas felicitaciones para todos. eu queria aproveitar e agradecer ao nosso Alberto Começana, que é o grande líder das academias ibero-americanas, mas também porque ele fica numa posição tal que mostra a nossa flâmula no escritório dele. Toda vez que ele aparece, aparece a flâmula da Academia de Ciências Farmacêuticas, como Beckort, como é que chama? que fica atrás, como... Backdrop. Backdrop, esse daí, desculpa, apareceu. Mais de imen. Bom, então, mais algumas perguntas, Jair, tem mais alguma? Eu gostaria de fazer. Então, vamos ao Leão. Vamos ao Leão. Ao João Paulo e Diego, então, agradecendo e elogiando a exposição que fizeram e pensando num setor, num segmento também importante de que é o de futuros profissionais farmacêuticos que vão estar ligados não só a parte de cosméticos como indústria farmacêutica. Talvez, se pudesse programar para as faculdades algumas apresentações de ocorrências durante o evento, e com horários marcados para diferentes faculdades de farmácia do país. Isso talvez pudesse ser combinado com as diretorias e vídeos, por exemplo, com 15, 30 minutos de apresentação fariam uma divulgação interessante desse evento e traria certamente utilidades para futuros profissionais do ramo. Era isso que eu queria colocar. Doutor Leão, obrigado pela sua colocação. A gente tem pensado e tem avaliado, a gente acredita muito nesse futuro comprador que é o pesquisador, o estudante. Muitas vezes, o pesquisador que já está lá, ele já é um comprador presente, ele é um especificador que tem uma grande valia na indústria. A gente iniciou uma conversa, inclusive, a doutora Vânia, presidente da Associação Brasileira de Cosmetologia já tinha tido isso como um ponto de importância, como é que nós nos preocuparíamos para estar atendendo essa demanda. Então, de fato, a gente está pensando de que forma a gente faz isso, respeitando toda essa questão do protocolo de segurança para estar atendendo também esse público específico. Então, acho que nas próximas semanas, quando a gente apresentar o plano num todo, esse público especificamente também vai ter o seu espaço para ser atendido dentro de todo esse processo. Diego, nesse caso, a academia pode ajudá-lo a formatar alguma coisa. É muito legal. Vamos conversar, doutor Lauro. Como é do conhecimento, as ciências farmacêuticas constituem dez grandes blocos de tudo aquilo que está relacionado com medicamentos. Desde a prospecção, dos insumos, a síntese, a parte tecnológica, a parte regulatória, a parte farmaco-economia, os aspectos de bioequivalência, biodisponibilidade, que é o campo da farmacocinética, farmacodinâmica, até o uso racional de medicamento, que faz parte da análise clínica, da farmácia clínica e a própria análise clínica. todo esse conjunto das ciências farmacêuticas que a gente pode sugerir, pode elaborar alguma coisa para motivar e transmitir aos estudantes. Nós temos que incorporar e dar espaço aos jovens, porque eles serão aqueles que vão seguir o nosso trabalho. Ok. Tem mais alguma pergunta em andamento? não. Então, eu vou, de minha parte, como moderador desse meeting, quero renovar os agradecimentos ao João Paulo e ao Diego e aqui deixar o nosso voto de que a Duriane se recupere rapidamente, que ela é uma grande colaboradora da Nuremberg e faz o meio de campo conosco na realização dos nossos simpósios. então, agradecer aos nossos companheiros da Espanha que estão conosco, tanto o Alberto quanto o Bartolomé, grandes, leais companheiros e que nos ajudam a compartilhar esse nosso trabalho. E a todos aqueles que participaram, nossa reunião teve hoje 42 pessoas participando, que é um público excelente para esse trabalho. E devolvo agora o trabalho e a coordenação ao Walker para ele continuar com outras atividades e outras que nós podemos desenvolver. Tá bom? Obrigado, doutor Lauro. E se o senhor me permite, agradecendo, doutor Lauro, se o senhor me permite, eu vou pensar em ativar o som de todo mundo para que a gente possa dar uma salva de palmas para os nossos palestrantes, agradecendo aí a gentileza de estar conosco. está perfeito, está perfeito. A gente que agradece. Não é? Então, é... Opa! Pareceu um álbum diferente. Está vendo? Estão comemorando a palestra. Mas, então, mais uma vez, a gente agradece muito, agradece muito a gentileza do João Paulo, do Diego, da Nürnberg-Messe. Também desejamos sucesso aí nessa próxima edição. E também agradecemos aí a colaboração que vocês têm, que a Nürnberg-Messe tem com a Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, como membro que vocês são, membro mantenedor. A gente agradece muito a gentileza e, mais uma vez, dizemos que estamos à disposição para ajudar no sucesso da missão de vocês. Obrigado. Muito legal, muito legal. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade de explicar um pouquinho como vai ser esse ano. Para nós, é uma alegria, é uma honra poder dividir essa hora com todos os amigos. A gente não está poupando esforços, sejam eles físicos, emocionais e financeiros, para que a gente consiga atravessar esse momento com o máximo de qualidade possível. Tá bom? Então fica aqui o meu agradecimento. Fiquei muito feliz de revê-lo, doutor Lauro. E a gente continua à disposição de todos, caso alguém ficou com alguma dúvida. Acho que depois, na sequência, a gente pode enviar todos os nossos contatos para o futuro. Fantástico. Muito obrigado. Queria agradecer a todos pela oportunidade e também deixar o convite para todos para visitar a FCE em outubro, de 7 a 9. A gente espera todos vocês para viver essa experiência conosco desse modelo, dessa edição especial. Muito obrigado pelo apoio. Maravilha. Obrigado, pessoal. Obrigado, meu Walker. Obrigado. 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 Até mais. Nós continuamos aqui agora porque nós ainda temos uma continuação da nossa reunião da academia que nós teremos agora as comunicações dos nossos acadêmicos que, tradicionalmente, a gente faz no início da reunião, mas hoje nós deixamos para o final. Então, os nossos acadêmicos que tenham comunicações que queiram se manifestar, por favor, fiquem à vontade. Eu queria perguntar se o Marco Antônio está presente, se ele poderia fazer um pequeno briefing do trabalho que ele está realizando lá na nossa Faculdade de Ciências de Farmacêutica. Boa noite a todos. Já são 7 horas. Estão me ouvindo bem? Perfeitamente, Marco. Bom, o negócio tomou uma dimensão muito maior do que eu imaginava. Era uma pesquisa que a gente tinha em mente com parceria com a indústria farmacêutica, a parceria com o Startup. Aí o jornal da USP me faz uma reportagem e tinha uma semana chegou ao Brasil inteiro, que era para ser segredo até o lançamento virou público para todos. Não é mais possível esconder. Então, o trabalho que a gente está fazendo é o desenvolvimento de uma vacina onde todo o desenho da vacina da bancada até a retirada do produto do mercado um dia já está tudo desenhado. A escalonidade dela, a quantidade de doses produzidas, o custo de cada dose, fornecedores de matéria-prima, tudo, tudo, tudo já está pronto. Eu tenho parte de targa do Projeto Profile para ser submetido à Organização Mundial de Saúde e no momento tínhamos uma empresa interessada em financiar todo o projeto, mas com o lançamento da vacina do Butantan a empresa desistiu. Então, no momento conto apenas com parte da Tapesp e esperando outros recursos, mas o grupo decidiu dar continuidade no programa da vacina. A vacina é um spray nasal, é um delivery nasal, por imunização nasal, através do uso de nanopartícula, através de... Essa nanopartícula é formada por polímeros de origem vegetal, onde vai estar inserido algumas proteínas do vírus do COVID-19. Qual é a vantagem dessa vacina? Ela tem muito menos reações adversas que a vacina vegetada. Ela pode ser usada em gestantes de senastem, pode ser usada em crianças que são nascidas, porque o sistema imunológico de mocosa está pronto antes mesmo da criança nascer. No oitavo mês de gestação, o sistema imunológico já está desenvolvido. A plataforma de produção também já está escalonável, ela pode... Nós temos capacidade com um reator de 100 litros produzir 24 mil doses por semana com álcool, podendo chegar... Se a gente conseguir desenvolver melhor ainda o tipo do mecanismo de expressão das proteínas, a gente pode chegar até dobrar essa produção por semana. E muito é que a força. Então, o mais importante, porque demorou tanto a sair, é a gente queria aplicar o ICH-Q8, que é o desenvolvimento de produtos farmacêuticos. Desenhar todo o ciclo de vida do produto, desde a bancada, desde o desenvolvimento, a transferência de tecnologia, a produção e a retirada do produto do mercado. Isso deu muito trabalho, não é fácil você atingir toda a sua empresa. A Uniação Mundial de Saúde, uma coisa que está esbarrando junto à Uniação Mundial de Saúde é o... O que ela está perguntando hoje. O projeto, até o final da fase 1, o orçamento não é grande, é um orçamento pequeno, é 2,87 bilhões e você vê que um produto farmacêutico isso não é grande e todas as vacinas que estão saindo, todas elas esbarram no único problema. Não existe um padrão de teste dessa vacina. O medo de todo mundo é não saber desenvolver um padrão de referência para essa vacina. Não existe. E é o que vai dar mais trabalho. é desenvolver o padrão de referência. Como é que nós vamos desenvolver um padrão de referência que você tenha certeza que os anticorpos que estão sendo gerados tanto em animais ou animais que estão sendo testados realmente são semelhantes àquilo que está ocorrendo na população. Então, o maior desafio não é a produção da vacina, não é o teste da vacina, não é a fase 1 nem a fase 2, é você conseguir os padrões de referência qualidades. Tá bom? Eu queria falar em outra ocasião para todo mundo participar mais, fazer perguntas, mas fique à vontade. Nós vamos ter a oportunidade de convidá-lo para fazer um trabalho um pouco maior. Hoje era só para dar notícia, porque eu fiz um comentário breve na abertura e queria que você falasse de própria voz o que você está fazendo. Parabéns, Parcão. Obrigado, obrigado. Está aberto para perguntas. Mas alguém gostaria de fazer um comentário, pergunta para o doutor Marco? Eu posso só contribuir. Marco, parabéns, em primeiro lugar. Desculpa, o Enri levantou. Parabéns mesmo pelo trabalho e no que eu puder contribuir em termos de translação, isso que você falou do mercado, da empresa, da indústria, o Walker talvez também possa colaborar para fazer essa intermediação da translação para a bancada. Você já está com tudo pelo que tem e está tudo pronto. Então, talvez para prospectar, ajudar, não sei aonde nós podemos ajudar, acho que é interessante. Nós temos contatos com algumas indústrias, são pouquíssimas do Brasil, mas de qualquer maneira talvez algumas se interessem até em fazer tanto o Brasil como na sua matriz, que seja fora do Brasil. mas eu sei que você deve estar com a india e assinada com um monte de gente. Já tem uma indústria nacional participante, ela já está apoiando. É lógico que ninguém apoia a nossa experiência inicial com a vacina de batite B e a gente fez o translado para a Covid agora e a empresa, ela não se comprometeu a produzir a vacina, ela se comprometeu a preparar as amostras com os testes pré-químico e químico em condições de DPR. Então, assim, por quê? Porque a vacina vai sair daqui a dois anos. Daqui a dois anos a gente não sabe como vai estar a epidemia. Então, hoje, se você tivesse uma vacina pronta, eu tenho certeza que milhões de indústrias teriam. Daqui a dois anos ninguém sabe. Um ano, dois anos, ninguém sabe. Então, o medo de investir é muito grande. Nossa. Tá bom. Mas parabéns. Obrigado. Doutor Henrique, doutor Henrique, queria fazer uma pergunta. Obrigado, Walker. Bom, primeiro, parabéns para você também, viu, Walker, aqui, né? A condução aí da reunião aí. Eu fiquei muito feliz aqui, quietinho, aqui no meu canto, né? É bom saber que a gente tem os colegas aí que estão fazendo um bom trabalho, né? Mas legal. Era mais a parte de fóruns mesmo, né? Gente, só para lembrar os colegas que na quinta-feira agora, de duas e meia, duas horas a três e meia da tarde, a gente vai ter o lançamento do capítulo de Farmacêuticos Sem Fronteiras do Brasil. É um evento que a gente deve reunir muita gente. Só um comentário que talvez o Lauro e o Acácio não saibam ainda, mas nos grupos que a gente mobilizou, a gente está com perto de 800 pessoas mobilizadas que demonstraram interesse no lançamento, né? É um trabalho que a gente fez nos grupos de WhatsApp e que está se concretizando agora, né? Entre os 800 que entraram nos grupos de WhatsApp, a gente já está beirando uns 100 inscritos no nosso evento, né? Uma forma diferente da gente trabalhar também que demonstra, assim, um interesse pelo assunto, né? E tem muita gente ainda para a gente mobilizar. Então, como é o evento agora na quinta-feira, né? Nem todos os colegas estiveram presentes e nem estavam sabendo dessa informação, então eu gostaria de compartilhar com vocês, especialmente também, né? Aproveitar que nós temos aqui o doutor Bartolomé Ribas e o Alberto Ramos Conmezana aqui conosco, que são da Espanha, né? Um agradecimento especial pela honra de estarmos com o capítulo de Farmacêutas Sem Fronteiras aqui no Brasil, vindo com uma iniciativa da Espanha. E só, na verdade, não é nenhum comentário aqui, não é nenhum informe, mas era mais para confirmar quando nós teremos a nossa reunião técnica para discutirmos as questões relacionadas tanto à epidemiologia quanto à retomada de atividades, que a gente conversou isso na quinta-feira da semana passada, só que a gente não marcou de fato, né? Então, queria só confirmar com o Lauro, o Acácio, se já está marcada uma data para a gente retomar aquele assunto, que eu acho que é muito importante para a nossa academia. Se eu puder complementar, é bem verdade, nós tínhamos pensado em fazer uma reunião interna nossa com quem quiser, para aí sim a gente definir se chamaríamos alguém, como faríamos, não é? Eu, de minha parte, nem trabalhei nesse assunto, porque estava envolvido com outros, né? Mas podemos conversar e depois vamos repassar a todos. Certamente, nós precisamos sempre de uma semana, depois de ter alguma coisa montada, para divulgar. Então, agora, o que nós temos como programa definido é, na próxima segunda-feira, o Vidote, falando sobre os ensaios clínicos, e ele, como representante do Ministério da Saúde, vai falar sobre as pesquisas autorizadas, enfim, e vai expor todos os assuntos relacionados com esse tema. e nós só temos outra atividade programada, que é na outra segunda-feira, dia 29. De modo que, no meio do caminho, nós podemos organizar alguma coisa que seria na quarta ou quinta-feira da semana que vem. Bom, Lauro, eu acho que a gente, como a gente marcou uma conversa para a gente definir como seria o próximo encontro, e como a gente já vai ter o encontro com o lançamento da Academia de Ciências, perdão, de Farmacêuticos Sem Fronteiras, agora, na quinta-feira, eu queria propor que, acho que talvez logo depois do lançamento de Farmacêuticos Sem Fronteiras, se a gente poderia fazer essa nossa reunião, que, na verdade, é uma reunião para discussão interna nossa, até para definirmos quais são os pontos, quem seriam os palestrantes possíveis, quem seriam os contatos. Eu não gostaria de deixar, é porque tem toda uma preparação para esse outro encontro, né? Então, não sei o que os colegas pensam de a gente marcar para a gente agora por volta de quatro horas da tarde ou pode ser no final do dia também. Boa noite. Eu encaminhei, né, a última atualização dos Farmacêuticos Sem Fronteiras, eu estou à disposição para já poder disponibilizar, né, já poder despachar. e já tem, né, tanta gente interessada, muitas pessoas já entraram em contato comigo no meu WhatsApp particular, então, eu estou à disposição, mas eu acho que o quanto antes amanhã, no primeiro horário, despachar isso, será muito interessante. Por quê? Porque quem já recebeu o primeiro, o primeiro, a primeira informação já está ansiosa para receber o restante. Eu estou à disposição para amanhã no primeiro horário já despachar tudo o que for possível. Já encaminhei por e-mail. Eu fico à disposição. Nós temos que discutir um pouquinho. A Raquel falou comigo dizendo que em função de que a nossa plataforma tem capacidade para acolher apenas 100 pessoas e a probabilidade é que terá nessa reunião um farmacêutico sem fronteiras da Espanha muito mais gente interessado. Nós temos que contratar uma plataforma para 250, 300 ou 500 pessoas se puder, se for possível. Então, nós temos que amanhã providenciar a ampliação da capacidade da nossa plataforma porque a nossa só comporta até 100 pessoas. Para um número maior, Henrique, o que você pode ajudar a gente? Lauro, eu considerando o formato da nossa reunião e que nem as 100 pessoas que caminham na sala vão poder de fato interagir porque é muita gente, a gente pode manter a sala que a gente tem, Lauro, e fazer simplesmente a transmissão online via outros canais, por exemplo, o YouTube ou o próprio Facebook e a gente faz a transmissão para quem quiser acompanhar em tempo real. Então, assim, nem todo mundo vai poder entrar na sala, mas acompanhar online acho que poderá. Então, eu acho que esse seria o melhor caminho e depois a gente faz edição e divulga o vídeo. Como você tem experiência nisso, eu não sei como fazer, eu tampouco não sei se a Raquel sabe, mas teríamos que divulgar amanhã o programa do que vai ocorrer com o link para acesso ou as inscrições para acessar o evento e o canal para quem queira assistir via YouTube, via o que você está sugerindo, que alternativa, como acessar. Tá. Lauro, a gente resolveu mais ou menos isso, as inscrições vão ser feitas como qualquer evento da academia, tá, pelo Google Forms mesmo, a gente inclusive está com 100 inscritos já, né, para o evento e depois a gente faz a disseminação inclusive do link nesses grupos, aí que tem 800 pessoas, você pode colocar lá para todo mundo que quiser assistir, eles não vão poder entrar na sala. É só essa pequena questão que a gente só vai mandar o link para realmente quem for, vamos dizer assim, o nosso público convidado de fato e aí a gente escolhe isso manualmente e evidentemente guarda algumas vagas para os próprios acadêmicos, para os acadêmicos da Espanha também, evidentemente. Mas eu acho que isso, eu acho que é mais uma questão de a gente colocar o link online também para aumentar ainda mais a repercussão do evento. nesse caso teve uma vantagem que a gente fez uma chamada para o LinkedIn, que é uma coisa atípica, a gente não vai poder fazer sempre isso para os nossos eventos. Mas eu acho que é mais uma questão de revisarmos agora, viu, Lauro, o texto que a Raquel mandou por e-mail, que eu acho que está 99% ou 100% bom para a gente poder compartilhar inclusive com os colegas, porque eu acho que como é um evento conjunto com o Farmacêutas Sem Fronteiras da Espanha, que é, vamos dizer, é o host principal, vou chamar assim, é importante que eles revisem também, evidentemente. A gente pode fazer isso acho que ainda hoje, Lauro. Ótimo. Henrique, está tudo fechadinho, está tudo, está na página, está em notícias, está em eventos. Tá. E aquelas corretas... já começamos a divulgar. Eu tenho recebido vários whatsapps de interessados, vários, vários. E assim, vou responder, né, conforme. E amanhã, eu acho que amanhã é o prazo, amanhã cedo é o prazo da gente começar a divulgar. Porque isso vai ter muita gente em Rio do Céu. Junta a gente nisso. Não, a forma mais fácil de divulgar, Raquel, é o seguinte. Não, já divulgou. Então, Raquel, a forma mais fácil de divulgar é passar o Facebook da academia e a gente fazer a transmissão online para o Facebook. Ok. Que inclusive é uma forma... Pois não? Não, perfeito. Tá, então tá bom. Então é... A gente até ficou de fazer o teste, lembra? A gente acabou não conseguindo fazer o teste, mas a gente testa e direcionando para o Facebook da academia eu acho que a gente acerta tudo porque a gente aumenta trânsito no nosso Facebook. As pessoas tomam conhecimento dele e a gente consegue fazer a divulgação em grande escala também. Então isso é relativamente fácil. É só uma questão da gente testar amanhã, Raquel, tá bom? Tá. Henrique, que sucesso. Gente, tá bombando de gente interessada nesse assunto. Eu não imaginava. Mas assim, muito bacana, é assim, uma iniciativa maravilhosa e tô junto. Vamos caminhando. É assim, nós somos pequenos. Quer dizer, estamos em poucos. Mas assim, com certeza a gente vai conseguir abraçar tudo isso. bom, agora já tá na chuva, tem que dar conta. Oi, Henrique do céu! Jesus, você tá me deixando louca. O Acácio quer falar. Doutor Acácio. Acácio, abre o microfone. Pronto, tá aberto. Não, Lauro, eu já conversei bastante com ele. Então fecha o seu. Oi? A Raquel, fecha o dela aqui. Tô fechando. Não, Lauro, eu já conversei bastante com o Henrique e com você e a gente já sabia que isso seria um sucesso. A gente sabia que isso daí atrai público, tem uma quantidade muito grande de farmacêuticos que vão se interessar pelo programa. Agora, a gente tem que fazer uma reunião simples e a gente não pode complicar, a gente não pode demonstrar que isso ainda tá em fase de implantação. A gente tem que falar o que é os farmacêuticos que têm fronteira da Espanha, falar do nosso acordo e falar muito pouco sobre o que a gente espera fazer no Brasil. Eu acho que a gente não tem que vender fumaça, a gente tem que falar do acordo e do nosso envolvimento em trazer o grupo espanhol para o Brasil. É muita gente, a gente tem que administrar direitinho isso. Fala aí. Bom, Acácio, fica tranquilo, porque a gente vai ter de uma hora de reunião, a gente vai ter cinco minutos para falar o que é o início do capítulo do Brasil de Farmacêuticos Sem Fronteiras Brasil. Então, assim, é pouca coisa. E o que a gente basicamente vai fazer, a gente tá reunindo, identificando quais são as outras organizações do Brasil que já fazem esse trabalho. A gente não vai fazer nada do zero. O que a gente vai fazer, eu tô vendo o Hilton aqui, né, Hilton? A gente, quando fala dos consórcios, né, Hilton? É o mesmo princípio. Vamos juntar as organizações que já estão fazendo e em conjunto a gente faz. Então, o nosso papel como academia é muito mais de coordenação e de juntar essas pessoas do que a gente sair fazendo, porque a gente, de fato, não tem perna nem braço para isso e nem vocação, eu diria. E quem vai moderar essa sessão, hein? Quem vai moderar essa sessão serei eu mesmo, Acácio. Quem vai abrir, quem vai fazer tudo sou eu mesmo. Então, tá bem simples, tá? O pessoal da Espanha, a gente tá cronometrado minuto por minuto até esse negócio. O pessoal da Espanha é muito organizado para isso, tá? Grande parte da reunião vai ser conduzida pelo doutor Angel, que é o diretor executivo, o CEO de Farmacêutica de Farmacêutica de Farmacêutica Sem Fronteiras de Espanha, tá? E grande parte do trabalho é apresentar o que é Farmacêutica Sem Fronteiras de Espanha e as perguntas que nós teremos ao final da reunião muito provavelmente serão relacionadas, a gente não vai ter resposta para elas, para todas, mas serão relacionadas a se os brasileiros podem participar da capacitação espanhola, a resposta é sim, o que a gente vai tentar é fazer um desconto ou algo do gênero, e outras perguntas mais, mas é muito mais para a gente apresentar o lançamento do capítulo Brasil e escutar as pessoas, né? E o que a gente está procurando fazer também, e eu estou fazendo isso individualmente para algumas pessoas que são presidentes de outras associações ou que são membros do conselho que eu sei que são muito ativos, a gente está pedindo para que eles participem, porque o importante dessa organização não é a organização começar, é quanto que a gente vai conseguir fazer com que ela agregue as iniciativas que já existem. Como a gente tem experiência em fazer isso já com outros segmentos, eu estou muito tranquilo em relação a isso, a gente junta o pessoal da área de EAD, junto o pessoal da área de intensivismo, para a gente juntar o pessoal da área farmacêutica para a gente fazer uma coisa em conjunto é relativamente simples, tá? Então, eu estou bem tranquilo em relação, é um evento simples mesmo como você colocou, a gente mesmo tem muito pouco a falar ali, ok? Alguém, só sobre essa reunião de quinta-feira agora, porque a gente acabou atropelando as coisas, né? Está querendo falar sobre a nossa reunião técnica, para a gente, para nós conversarmos internamente, como que vai ser o nosso grande evento, eu diria, relacionado a COVID, questões de epidemiologia e de retomada, né? Com especialistas de fato, foi o que a gente conversou na quinta-feira da semana passada. Então, pergunta, né? Qual seria, pergunta se nós podemos marcar na quinta-feira essa reunião e qual que seria um bom horário, se o meio da tarde é adequado, por exemplo, para o Hilton, para o Walker, para o próprio Leonardo, o doutor Leon também, que são as pessoas que estavam na nossa reunião de quinta-feira passada. Porém, pessoalmente, eu prefiro o final da tarde, mas tudo bem. Final da tarde, né, Hilton? Eu só conseguiria também nesse horário. É, eu também. Também, né? Então, vamos marcar no final do time. Eu posto às seis horas da tarde. Isso. Isso, seis. Beleza, aí dá tempo da gente descansar um pouco depois da nossa outra reunião também. Melhor. Então, tá bom. Então, aí é para a gente conversar sobre a preparação daquele outro grande encontro que é importante, né? Legal, né, Walker? Acho que está de acordo, né? Sim, acho que sim. O doutor Didote também tinha várias ideias também para falar sobre isso. Nesse dia, acho que a gente pode falar, né? Exatamente. Posso só colocar uma coisinha em relação ao outro? só para não... A ideia do Henry, Lauro e a Cássio, é como todos os grandes eventos fazem, viu? Você tem um Google fechado usando o Zoom, provavelmente com 100, que vão ser selecionados e compartilha o link para ser visto pelo Facebook ou pelo YouTube. Geralmente é o YouTube que se usa, ou o Facebook mesmo. Você pode fazer pergunta pelo próprio chat do Facebook, depois, futuramente, pode ser respondida por uma segunda etapa. Eu acho o modelo excelente, é um modelo que todo mundo utiliza. É um comentário que eu quis fazer só. E outro, eu não me inscrevi no Sem Fronteiras porque eu queria deixar espaço para o... Só tem 100. Eu não sei como médico eu posso contribuir com isso. Então, médico cientista, mas não sei. Se eu puder contribuir, eu participo. Acho que os nossos acadêmicos têm que participar. Aqueles que estão aqui sempre participando com a gente, não podem ficar fora. Tá bom, então escrevo. Eu só fiquei na retaguarda se eu me inscrevi ou não. Uma coisa importante dos farmacêuticos sem fronteiras, é que basicamente a missão... A gente estava falando, não é, Hilton? A diferença do que os médicos sem fronteiras têm e farmacêuticos sem fronteiras é que o farmacêutico sem fronteiras, ele tem como missão reduzir os impactos da pobreza na saúde. Então, assim como médicos sem fronteiras abertos para outros profissionais, entendo que farmacêuticos sem fronteiras igualmente também é. Então, é... Eu compartilho essa sua ideia, dá essa sua ideia. Não sei como a Espanha, como os colegas da Espanha compartilham, mas eu acho que... Mas é isso que está escrito... Eu estou te falando isso com base no site da Espanha. Eu, sinceramente, não li com a textura tudo adequadamente. Então, vai na minha, desculpe. Não, e de qualquer forma, inicialmente, é uma iniciativa abrigada pela nossa academia e certamente, no caso da nossa academia, todos médicos, médicos veterinários, odontólogos e tantos outros são acolhidos na nossa academia. Então, embora seja, né, um capítulo D está sob o nosso guarda-chuva. Então, a gente pesa muito o caráter da nossa academia, que é uma academia muito acolhedora, né? Eu acho que isso, inclusive, é uma coisa muito positiva, que é uma característica nossa, né? Então, tá bom. Eu não tenho mais nenhum comentário para fazer. Agora, então, eu devolvo a palavra para o nosso Mestre Moines. Alguém mais o informe, algum comentário? Só um informe, tive reunião sexta-feira com o secretário de saúde de Aparecidas de Goiânia. Essa semana a gente assina o convênio, uma parceria, e aí devido às assinaturas, comitê de ética e inicia-se o estudo, aquele estudo que apresenta aí. Parabéns, Leão. Parabéns. Semana não, sexta-feira, né? Excelente, parabéns mesmo. Muito bacana, muito bacana. Muito bom, hein? Fantástico. Então, encerramos por hoje? Alguém mais gostaria de fazer um comentário final? Se não, nós agradecemos a gentileza e a presença de todos, agradecemos especialmente aos dois nossos correspondentes da Espanha, Muitas graças pela presença de vocês que estão aqui. E chamamos aí o nosso presidente, doutor Acasso, para fazer o encerramento da nossa reunião. Obrigado, Walker. Eu mandei uma mensagem para o Lauro em privado, durante o bate-papo e não saiu. Mas eu acho que, comentando o que o Calisto falou, que na exposição todo mundo gosta de ver a máquina, mexer, sentir, a parte científica da FCE, ela pode ser totalmente virtual. Ela pode ser um programa continuado. O Lauro lembrou isso muito bem. A gente pode fazer um programa continuado para a FCE de educação e focando apenas em inovação e novidades técnicas para a indústria farmacêutica em geral. O que tiver de novo passa por um módulo nosso de ensino e de demonstração junto com eles. Isso acho que é uma proposta interessante para alguém que é nosso parceiro. Um programa continuado durante todo o ano de ciência e tecnologia. é só isso. E eu agradeço a presença de todos. A reunião foi muito boa. E boa noite. Boa noite a todos, então. Boa noite a todos. Até a próxima. Até a próxima. Boa noite. Parabéns a todos. E aí um Vamos lá.